2, 2, 1 Olha mini Tu resta sofia E se és al mellenee falso que el to te admitir E se és al mellenee falso que el to te admitir но mano eri one o Также é o muchach занato Se tu misunderstands Entãorategy E tu das golo de Sy ONE Tô heavy oh que da tua vida bei 고i ai fai as keen A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL